Bons tempos em que o termo Fla-Flu era usado para indicar a garra no futebol entre torcidas antagônicas do Flamengo e do Fluminense. Hoje, um improdutivo e odioso clássico entre times acontece em tudo, em assuntos econômicos, políticos, ideológicos, até gastronômicos. Não importa, o brasileiro se enrasca numa saga ruidosa, insaciável, desmoralizante. A bola da vez são os hackers. Em alta, a invasão da privacidade, as conversas vazadas e a espionagem que afeta autoridades do alto escalão. Com direito à torcida, claro, alguns vão ao orgasmo aprovando os invasores, outros condenam exigindo a forca. Olho no olho, no final, quem paga o pato sempre e perde somos nós. Os escândalos alimentados à exaustão pelos abutres do sensacionalismo emperra o país. Não tem sequer empate, é 10 a 0 para a turma do Quanto Pior, Melhor.